A banca pode alterar um padrão de resposta da segunda fase já publicado? Pode. Isso pode funcionar em três momentos, na verdade. Nós temos a prova da segunda fase. No dia da prova da segunda fase é divulgado o padrão de respostas. O padrão de respostas é justificativa teórico para a peça e as questões. Então ele explica em detalhes. E o padrão de resposta é o condicionador do espelho, que é pelo espelho que as provas são efetivamente corrigidas. Os espelhos, a argumentação é mais sucinta e tem a indicação da pontuação em relação ao que é a prova. Pois bem, a banca publica os padrões e fica olhando a movimentação na internet para ver pontos controversos, eles conversam entre si, avaliem se os candidatos têm reclamações efetivas e justas em relação a alguns pontos. Se eles entendem que alguma coisa precisa ser alterada, os padrões são alterados. Isso costuma ocorrer preponderantemente, majoritariamente ocorre, ainda na semana da prova. A prova acontece domingo, ali quarta, quinta, sexta-feira, os padrões passam por alterações. Isso é relativamente comum. Não é sempre, mas acontece. Não chega a ser uma coisa rara, não. Acontece sim, os padrões são retificados. Então esse seria o primeiro momento, os padrões são retificados e a correção se dá em função daquilo ali. Pode ser também que durante a correção eles resolvam alterar o espelho de correção por algum motivo, às vezes uma continuidade de uma controvérsia, alguma decisão, enfim, por um motivo, eles alteram isso e não alteram no padrão, alteram até a lógica da correção. E o candidato só vê isso, às vezes nem percebe, mas só vê isso, no dia do resultado preliminar. Então já vem com uma flexibilização. Pode acontecer também de itens de correção serem suprimidos. Não raro o candidato diz, professor, teve um item que eu escrevi, mas não consta no espelho. Eu quero recorrer disso. Não tem recurso para isso. Se a banca não colocou um item no espelho, já aconteceu. Não colocou um item no espelho, não tem o que fazer. Não é critério de correção, não tem o que fazer. É impossível recorrer nesses casos. E isso acontece também. Então você tem o primeiro momento, que é logo depois do padrão de resposta, o segundo momento, que é na divulgação do resultado preliminar, e o terceiro momento, que é mais pesado, o que chama mais atenção, é na hora que os candidatos vão recorrer. A correção, o critério de correção, pode suscitar problemas, os candidatos podem ficar indignados. E aí, com a correção em si, com os recursos, a banca pode alterar, sim. Pode encampar a tese dos candidatos. Isso já aconteceu algumas vezes, inclusive, para poder reverter um entendimento que esteja consolidado ali no espelho, adotar potencial entendimento dos candidatos, e alterar a nota em função disso. Então são três momentos. Antes, literalmente, antes, durante e depois. O terceiro momento é com o recurso. E o recurso precisa ser consistente e precisa de adesão. Não basta só você ter um bom argumento na mão. Esse bom argumento tem que reverberar entre os candidatos, porque a banca é muito sensível a esse tipo de reclamação. Mas é aquele negócio. A reclamação tem que ter fundamento, porque se a reclamação não é com fundamento, é só baseada no desejo de aprovar, mas não tem um lastro lógico, um lastro jurídico. A chance é ínfima, ínfima mesmo.